MÚSICA Ao nosso Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertencem à salvação E o louvor, a glória e a sabedoria E as ações de graça e a honra E o poder, a força, sejam ao nosso Deus Pelos séculos dos séculos Amém Ao nosso Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro 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 Amém Aleluia 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 Toda a honra e glória seja nada a Ti Senhor Amém 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 Amém